Quem não vive de guerra só que amor e paz De tudo que eu vi, tiros de UCI O sistema quer tomar tudo monopólio Governo oprime nossa megalópole Exige mais imposto, preço do petróleo Aumentar junto com o ódio, somos bem azorte Demandas no depósito, combate esclode Tem tempos de ossos, nela é fode Eles temam ódio, sempre nos confunde Preto seu lugar é pote, ouro e rubi Linhas que causam óbito, só eu sou rude Produção de óbito, barra de nove Eles são Pinóquio, mentem até pra si Pra vocês é forte, então me desculpe Pensa aí no sonhador que quer paz A vela mais registra o mundão E a contramão que se atravessa No caminho cheio de espinhas Rosas não são belas Tá buscando a paz Sabe que haverá guerra e permite O papai do céu Momento de Cristo Se o medo vem predominando Enquanto a fé existe O inimigo quer disfarce e colocar ilusão E a sociedade está cega e Deus quer dar visão E o amor está aonde? É pro Brasil Só momento interesse Eu não vejo mais Cadê a você? Tá aonde? Eles só pensam em si mesmo e o melhor é quem tem mais Amar é o próximo como o Amati Mas com esse que que é o povo morto Deus O que que eu faço? Fujo como exemplo da família Um gado do Jai ou entro na batalha e pelos meus eu sento No caminho eu traço sempre em tua palavra Pois ela mais que tudo dá o discernimento É o bagulho doido que ela sempre me falava E mesmo que não há Japão O teu poder me traz sustento Tá difícil pai Honra a família o pai Sou samurai do morro Quasima sou com Muay Thai Vim da rua do medo Onde o falso amigo trai Aprendi que cedo ou tarde Uma hora o pilantra cai Não fiz Parte desse sistema podre e infeliz Hoje eu sou o Anomali Eles que quis M3 é o antivírus que nunca vão decifrar Não fiz Parte desse sistema podre e infeliz Hoje eu sou o Anomali Eles que quis M3 é o antivírus que nunca vão decifrar M3 é o antivírus que nunca vão decifrar M3 é o antivírus que nunca vão decifrar M3 é o antivírus que nunca vão decifrar